Música Ele já rendeu muito assunto pra livro, pra disco, pra filme. Virou até verbo, Caetanear, uma homenagem do amigo Djavan. Perto de completar 60 anos de idade, Caetano Veloso é sempre notícia. E principalmente música. Caetano, como é que você imaginava que fosse chegar aos 60 anos, 20, 30 anos atrás? Cara, quando a gente tem 18 anos, a gente não pensa muito que a gente vai ter 60. Quer dizer, ou pensa como uma coisa muito remota, muito distante, como se fosse assim... A velhice, 59 anos, era como se fosse o cara velho, entendeu? Eu tenho 59 anos e não estou vendo esse velho, não estou sentindo muito como velho. Eu acho que a velhice não é do sujeito, entendeu? A subjetividade da pessoa não tem nada a ver com a velhice. É até comum a gente dizer, um velhinho de 60 anos. Quer dizer, a partir do momento que se chega aos 60 anos e não se está velhinho, muda um pouco essa relação. Muda muito. A gente, quando tem 19 anos, pensa numa pessoa de 40 e pô, o cara é velho. Se bem que, mesmo em termos gerais, isso mudou dos anos 60 para cá. Antes era pior, a separação das pessoas pela faixa etária, né? Era muito mais drástica, né? Isso mudou, mudou de maneira geral. Aquela criança lá da Bahia, ainda 5, 10 anos, imaginava que fosse chegar aos 60 anos com essa visibilidade toda. Eu acho que toda criança tem, ou a maioria delas, né? A maioria das pessoas, quando criança, tem algum momento em que se imagina célebre ou famoso. Eu me imaginei. Mas eu suponho que isso é comum. Eu, quando criança, me imaginava que, por alguma razão, quando eu crescesse, eu ia ser célebre. Eu achava, achava. Um envolvimento com arte mesmo. É, eu pensava com arte ou com pensamento. Eu gostava de desenhar, desde pequeno. E também gostava de cantar, também cantava. Mas eu pensava mais, podia ser com pensamento, com alguma coisa assim. É curioso isso. Com alguma coisa que eu ia escrever ou pensar. Sair do interior da Bahia e encarar a chamada cidade grande nos anos 60, foi um desafio que você ainda hoje olha como um ato de coragem? Não, não senti como se eu tivesse tomado a decisão de enfrentar as cidades grandes e que isso demandasse coragem de minha parte. Simplesmente as coisas foram acontecendo, mais ou menos lentamente. Eu tive uma primeira saída de Santo Amaro, aos 13 anos de idade, para o Rio de Janeiro, onde eu vivi um ano. O ano de 1956. Entre os 13 e os 14 anos. Eu fiz 14 anos no Rio e depois voltei para Santo Amaro. Então eu já tinha um contato de pré-adolescência com o Rio de Janeiro. De um ano. Eu inclusive fui muito ao auditório da Rádio Nacional. Vi todos aqueles grandes nomes da música popular brasileira ao vivo. Diversas vezes durante aquele ano. No meio dos anos 50, o auge daquele negócio. E voltei para Santo Amaro. E em 1960 eu me mudei para Salvador. Aí foi uma mudança de... Realmente eu já estava com 17 para 18 anos. Então foi uma mudança para morar já grande numa cidade maior. E Salvador para mim foi a grande cidade. Até hoje é a grande cidade da minha vida. Eu conheci, voltei ao Rio em 64, 65. Fiquei com a Betânia e já a Betânia trabalhando. E tal. Eu conheci São Paulo. Depois fui para Londres. Depois viajo pelo mundo todo. Vou a Nova York, vou ao Japão. Conheço todas as capitais brasileiras. E várias capitais do mundo. E cidades grandes. Mas continua na minha cabeça a grande cidade, assim, a que eu cheguei sendo Salvador. Como é que foi a perda de Jorge Amado para você? Puxa, eu estava em Salvador no dia que o Jorge Amado morreu. E foi na véspera do meu aniversário. E no dia do meu aniversário eu fui no enterro dele. Depois fui fazer o show na Concha Acústica. Cantei Milagres do Povo em homenagem à memória dele. E senti, eu chorei um pouquinho, senti uma tristeza danada pela saudade dele. Mas também senti uma certa, um certo orgulho, assim, uma certa alegria de ver a conclusão, assim, de uma vida tão luminosa. Um sujeito tão... Ele gostou muito de viver, viveu muito. E muito intensamente, né? E foi feliz, entendeu? É um sujeito que foi feliz na vida. É um negócio raro, né? Você, fazendo o balanço da sua vida, é uma vida feliz? Eu não... Eu não acho que eu seja do mesmo tipo de cara que o Jorge Amado, não. Eu acho que eu sou diferente. O Drumon, uma vez conversando comigo, o poeta Carlos Drumon de Andrade, E nós estávamos falando sobre o Dorival Caymmi, que transmite também essa sensação de felicidade. Entendeu? Ele dá a impressão de que é feliz. Eu estava conversando com o Drumon. Drumon dizendo, mas Caetano, realmente o Caymmi é impressionante. Parece que ele está sempre de bem com a vida. Então, eu disse para ele, pois é, Drumon. O Caymmi me disse assim, é... Caetano, sabe o que acontece? Eu só penso em coisas boas. Aí o Drumon me disse assim, e nós, hein, Caetano, que só pensamos em coisas ruins. Em função da sua biografia, de tudo que você já viveu, ainda é comum que as pessoas te procurem para falar sobre qualquer coisa? Sim. Há essa tendência, né, de perguntar sobre tudo a muitas pessoas e a mim com alta frequência. Mas eu tenho evitado, eu tenho evitado já faz anos que eu evito atender assim a meras perguntas sobre assuntos gerais a qualquer dia ou a qualquer hora. Agora vou lhe dizer uma coisa, quando eu estou assim na frente de alguém que está me perguntando coisas, como estou aqui na sua frente, eu respondo a tudo que me pergunta. Então, aproveitando, como é que você vê hoje esse país, né, esse Brasil entrando no século XXI, é mais ou menos do que você imaginava nos anos 60, quando queria um país melhor? É e não é. Porque é sempre diferente a realidade, né, do que a gente pode imaginar. Mas o Brasil está atrasado com relação a si mesmo, né. É como se o próprio país já tivesse a experiência da superação desse atraso. Ele próprio conhece, mas não consegue ainda, não conseguiu ainda superar, né, de todo. E eu acredito que o grande nó é a distribuição de renda, é o problema da distribuição de renda. Que é um problema de dificilíssima solução, mas é um problema central que não pode ser abandonado. E que enquanto ele não for enfrentado com coragem e com imaginação, o Brasil não vai estar à sua própria altura. Porque eu acho o Brasil um país cheio de possibilidades, cheio de recursos espirituais, assim. Você ainda se acha um contestador? Alguém ainda que tem ansiedade de mostrar que essas mudanças têm que ser feitas, que têm que acontecer? Bom, eu às vezes sou impaciente. Eu, em geral, sou bastante paciente. Era, sempre fui. Mas, de vez em quando, eu perco a paciência. E, às vezes, algumas coisas que eu vejo que são justamente entraves a essa tentativa de superação desse atraso, me exasperam. Às vezes, eu fico um pouco agressivo. O Rio, desde aquela época, desde a minha infância, é uma cidade presente no imaginário brasileiro. Mesmo para quem não chega lá, para quem não chega a conhecer, né? Há sempre aquela referência ao Rio de Janeiro. E São Paulo tem uma importância econômica, de peso cultural, que já estava estabelecida quando eu era criança, mas que cresceu muito, sobretudo no aspecto cultural, nas últimas décadas do século XX. Nas duas últimas décadas do século XX, São Paulo passou a ter uma presença maior, embora o Rio ainda seja uma... ocupe um lugar central no imaginário brasileiro. E eu, pessoalmente, vim a morar no Rio e trabalhar no Rio e depois em São Paulo, onde, de fato, sistematizei o essencial do meu trabalho. E eu vou lhe dizer, sem São Paulo e sem estar em São Paulo, nada disso teria acontecido. Tudo aquilo que viesse a se chamar de tropicalismo e que teve as consequências que teve, tanto na música popular brasileira e na cultura brasileira em geral, quanto na minha produção pessoal, não teria se passado se eu não tivesse ido para São Paulo e se eu não tivesse feito tudo aquilo em São Paulo. Você é uma pessoa bem-humorada? Esse negócio do baiano ser alegre é relativamente recente, viu? E, em geral, do brasileiro ser alegre é recente. Isso é uma coisa que eu próprio, quando era jovem, o brasileiro tinha de si mesmo a ideia de que era um povo triste. E o baiano não pensava em si como alegre. Eu me lembro de quando eu tinha uns 17, 18 anos, nós todos na Bahia achávamos que o carioca era alegre, que o rio era alegre. O carioca estava sempre de bom humor, mas o baiano não. era meio triste. E, de todo modo, esse alegre do carioca era relativamente alegre, porque o brasileiro, em geral, era tido por si mesmo como triste. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões Uma grande suavidade Seu contato foi a primeira forma Que recebeu a natureza virgem do país O folclore em relação ao Brasil mudou. Havia esse mito de que o brasileiro era triste. Formado por três raças tristes. Ele passou a começar a se acreditar alegre dos anos 70 em diante. Eu me lembro disso nítidamente. E foi mudando, mais ou menos. O futebol, a Copa de 70, depois a imagem dos brasileiros vista pelos estrangeiros, com o samba como parecendo alegre e tal. O samba era um negócio como o blues e o fado, antigamente. Falava em samba. E você canta qualquer samba de carnaval carioca de qualquer ano, você vai chorar. Porque são as coisas mais tristes que existem. Todos. Só o ritmo que enganava. Não enganava. A gente achava triste assim mesmo. Saia sambando no carnaval e tal, mas sabendo que era um samba muito triste. Um exemplo desses que vinham para a cabeça. Qualquer. Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Mil! Mil! Imagine! Desde o Tropicana, isso desde 67, desde 66, que a gente inclui coisas do repertório popular, comercial, considerado de mau gosto nos nossos interesses. E causou escândalo e discussão desde aquela época. Então, esse trânsito entre várias áreas da criação da música popular é uma coisa com o que eu convivo há muitas décadas. Então, para mim, não tem novidades. Mas isso são também coisas de que você gosta de cantar? Isso não estão ali simplesmente para... Não! São coisas de que eu gosto muito. E coisas que me parecem representativas de alguma coisa muito profunda, que revelam um negócio muito importante, entendeu? E eu me lembro que em 1973 teve um negócio de um festival de música. Não era um festival, é uma celebração organizada pela Poligrã. E em São Paulo, no IMB, aquele negócio enorme. E então, a gente tinha que escolher um colega da mesma gravadora com quem se apresentar. E eu vou contar uma coisa curiosa. Eu chamei o Hermeto Pascoal. Quando me propuseram... Quem você chama? Eu chamei o Hermeto Pascoal. O Hermeto não aceitou aparecer comigo. Então, eu mudei. Chamei o Odair José. O Odair José veio se apresentar comigo. Então, eu cantei. Vou tirar você desse lugar com ele. E a plateia inteira vaiou. Me vaiou porque eu cantei com o Odair José e porque eu cantei a música dele. Quando a vaia foi arrefecendo, eu aí disse assim... Não há nada mais Z do que a classe A. Isso foi em 1973. Então, quer dizer... E eu gravei o Sonhos do Peninha em, sei lá, 79, 80, 80, não sei. E o Sozinho, que eu gravei há dois anos atrás. Hoje em dia, esse pessoal de rock'n'roll tira uma onda de que é a coisa mais fina, o fino do fino. Mas o rock'n'roll era o lixo do lixo. Nós admitimos rock'n'roll, entre outras coisas que pertenciam ao lixo, ao lixão cultural. Entendeu? E hoje que o pessoal de rock'n'roll está metido, tirando uma onda que eu acho historicamente muito irônica, entendeu? Quase ridícula. Vai contra o próprio princípio. Porque o rock'n'roll, entendeu? Elvis Presley, Bill Halley... Com aquelas roupas, aquelas músicas e aquelas costeletas. Entendeu? Sinceramente, era lixo. E era considerado lixo por todo mundo. Os Beatles é que deram um upgrade, né? Como se diz. Como é que você convive hoje com a modernidade, com a internet? Isso trouxe algum upgrade para você também? Você também usa? Como o Gil descobriu a internet, né? Gil gosta muito de avanços tecnológicos. Sempre esteve ligado nisso, né? Lunique 9, não sei o que. Porque ele sempre... Eu não sou tão fascinado por esse negócio, mas gosto. Vou acompanhando, vou vendo o que acontece, vou olhando, assim. Eu vou usando. Eu uso computador para escrever. Eu disse que isso aqui é uma máquina de escrever. Eu usava só com máquina de escrever. E hoje em dia eu uso a internet somente para e-mail, para correio eletrônico. Essa tecnologia toda, esse avanço todo, proporciona que a pirataria também cresça em uma velocidade muito grande, né? Na sua visão, o que é que isso, no seu trabalho, como é que você encara a pirataria? Ela é um... Bicho, eu fico mais com o lobão, né? Eu vou me preocupar com isso. Eu não tenho uma empresa de gravação, vendo discos. Eu faço as canções e os discos se vendem. O que acontece com isso, eu acolho o que acontecer. Eu não ligo. Às vezes, a pirataria tem levado a arte de algumas pessoas para perto de muita gente que não teria podido, talvez, chegar àquela música se não fosse a pirataria. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer o caos, né? Ninguém quer o caos. Então, contanto que não seja mal para todo mundo, entendeu? Eu acho que não tem problema. Alguém há de encontrar soluções boas para isso. O certo é ser gente linda e cantar, cantar, cantar. O certo é fazer música. Ser apontado como uma pessoa polêmica, uma pessoa que está sempre dando, às vezes, declarações que vão de encontro ao que muita gente pensa, ao que houve um consenso, isso mexe como com a sua cabeça? Rapaz, eu sou bom de diálogo. Eu compreendo as outras posições, me explico, volto atrás se alguém me convencer, entendeu? Se um argumento forte se apresentar, eu mudo a direção do meu pensamento. Mas, por outro lado, como eu disse mais cedo, há coisas que são, para mim, evidência de reação contra o que, para mim, é essencial, contra o desenvolvimento daquilo que, para mim, é essencial. E, quando essas coisas se põem no meu caminho, eu simplesmente meto o pé. É isso aí. É lindo ver o bailando, ele é tão pleno, pleno, ali no meio da rua.